Vamos para Capitólio. Moradores e turistas ficaram surpresos com um acontecimento em comum na cidade de Capitólio nesse final de semana. Um jacaré foi capturado no córrego do Virgílio, na área urbana da cidade, deixando muitos intrigados sobre como o réptil foi parar naquele local. O jacaré, estimado em cerca de 2 metros de comprimento, foi avistado por moradores locais. A equipe do Corpo de Bombeiros de Piuí foi acionada e compareceu no local. A captura do animal gerou grande comoção entre os moradores, que se reuniram para observar o procedimento e acompanhar o desfecho dessa história inusitada. O jacaré foi capturado com segurança e solto em seu habitar. Segundo os militares do Corpo de Bombeiro, o réptil estava saudável.